A Prefeitura de Capitão Nunes das Marques abriu as inscrições para o processo seletivo, o qual tem por objetivo preencher nove vagas, além de formar cadastro reserva para o cargo de operador de máquina. Dentro do total de vagas, a chance aos candidatos que se encontram nos requisitos específicos. Quando contratado, o profissional deverá exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente à remuneração mensal no valor de R$ 2.004. Para concorrer às vagas, é necessário que o candidato possua ensino fundamental completo, bem como o CNH, nas categorias C, D ou E. Tem a nacionalidade brasileira, além de outros requisitos exigidos. Os interessados em participar devem se inscrever presencialmente até o dia 15 de julho de 2022, comparecendo à Agência do Trabalhador nos horários das 7h45 da manhã às 11h45 e das 13h30 às 17h, de segunda à sexta-feira. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante análise curricular. Em casos de empate, serão considerados os critérios de maior tempo de experiência na área e maior idade, a fim de desigualar os concorrentes. O prazo de validade do presente processo seletivo será de um ano, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. O secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Robson Moraes, comentou sobre a abertura deste processo seletivo e convidou a todos os interessados que atendem os requisitos que vão até a Agência do Trabalhador de Capitão. Abrimos as inscrições do processo seletivo. É uma demanda tanto da Secretaria da Agricultura quanto do Pátio de Máquinas. Nós tivemos operadores que se aposentaram, alguns operadores que pediram exoneração do cargo. Então, a gente tem um número em torno de oito anos. Foram dez operadores que a gente não tem mais no quadro efetivo trabalhando. E, com isso, nós fizemos a solicitação ao prefeito Maxwell Scapini. O prefeito, juntamente com o jurídico RH, elaborou o projeto e encaminhou para a Câmara de Vereadores, onde os vereadores nos auxiliaram e aprovaram esse processo seletivo para a contratação de nove operadores mais cadastro de reserva. Então, nós temos um processo seletivo que tem validade de dois anos. As inscrições estão disponíveis lá na Agência de Trabalho. Então, na forma presencial, no horário das 7h45 às 11h45, das 13h30 às 17h. E, no período de segunda a sexta-feira, que é do dia 6 de julho ao dia 15 de julho, para estar fazendo as inscrições. Vale ressaltar, é importante ressaltar, que o interessado no processo, na vaga, ele tem que possuir a carteira CDOE. Então, ele tem que ter esses critérios para estar adentrando no processo seletivo. E, também, temos a questão de remuneração, uma remuneração de R$ 2.004, e mais o vale alimentação também do município. E, salvo aí, por exemplo, podendo exercer até mais de 40 horas semanais, conforme necessidade de cada secretaria. Então, é muito importante para nós estarmos, o quanto antes, estarmos definindo e contratando esse pessoal, porque nós estamos mesmo com o quadro de funcionários, principalmente de operadores, defasado. Então, nós temos essa urgência em realizar esse processo seletivo. E o processo seletivo, nesse primeiro momento, vai nos ajudar, porque não tinha tempo hábil para nós formarmos um concurso. Então, para efeito imediato, o processo seletivo é muito importante. O secretário Robson falou ainda sobre os trabalhos que esses operadores irão realizar. Então, esses operadores são para todo tipo de serviço, a demanda que nós, aqui, tanto da secretaria, quanto do pátio de máquinas, nós temos. Então, eles vão ter que também estar se adequando às nossas necessidades de trabalho, porque como trabalhamos com o agricultor, às vezes também trabalhamos com a questão de estrada. Então, é interessante o operador saber um pouco de todas as funções para estar bem inserido na equipe e estar somando junto conosco. Então, aqui, na Secretaria de Agricultura, especificamente, nós queremos colocar dois operadores que a gente está sem. Então, é trabalho diverso, com retroescavadeira, pá carregadeira, patrola, rolo, bobcat. Então, temos uma vasta quantidade de equipamentos disponível e seria interessante, sim, esses operadores saber trabalhar um pouquinho com cada um. Robson falou ainda sobre como será avaliado a escolha do candidato. Então, o processo seletivo vai ser realizado por meio de análise de currículo. Então, é mediante a experiência do profissional na área, cursos de capacitação. Então, cada item desse tem uma pontuação a ser definida dentro do edital. E é através da análise de currículo que nós vamos estar fazendo esse processo seletivo. Então, aí, o pessoal que tem experiência em maquinário, em obras, pode estar se inscrevendo aí, que, com certeza, mediante a classificação, vão estar se enquadrando dentro do processo seletivo. Vale ressaltar também que, de imediato, são nove vagas. Então, uma quantidade boa de vagas disponível e mais cadastro de reserva. Eventualmente, conforme necessidade, a gente pode estar chamando mais pessoas dentro desse processo seletivo. Então, assim, nós temos a validade aí de dois anos. Enquanto não ocorre o concurso, o processo seletivo vai estar vigente para estar suprindo as necessidades, tanto da Secretaria de Agricultura, quanto da Secretaria de Obras e Viação. Informações adicionais podem ser obtidas por meio do edital completo disponível na íntegra do site www.capitãoleonidasmarques.pr.gov.br Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo. Obrigado.